Oremos, queridos, com o nosso irmão, Pai bendito, mais uma vez, nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, agora pela instrumentalidade do Teu servo, reverendo o Reginaldo, que o Senhor o use, ó Deus, com a mesma palavra que o Senhor edificou, confrontou, consolou o coração do Teu servo, que assim também, console, confronte, edifique-nos, alimente-nos com essa santa palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus que oramos, amém. Pais, irmãos, amém? Bendito seja o Senhor. Queridos, o que eu disse ontem, eu vou repetir hoje, eu não vou trazer absolutamente nada de novo, inusitado, para nós que estamos aqui, na verdade eu vou relembrar algumas verdades que você já conhece. Talvez, por causa da temática jejum, uma ou outra coisa seja, entre aspas, novidade para você. Talvez, eu não estou dizendo que será. O meu objetivo, na verdade, é esse, relembrar verdades preciosas da palavra de Deus. Eu acho que a própria geração que a gente vive é muito afeita a novidades, a movimento, a coisas espetaculares, mas, na verdade, o que a gente precisa é feijão com arroz, o que a gente precisa é oração e jejum, o que a gente precisa é se quebrantar na presença do Altíssimo, viver a vida cristã sob o temor do Senhor. É isso, irmãos, é isso. Não existe fórmula mágica, existe ouvir a palavra, discernir a vontade de Deus e praticar a vontade do Senhor. Amém, queridos? Se você puder, abra comigo a sua Bíblia, em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Na verdade, seria até o versículo 25, mas eu não vou explorar o texto, eu vou apenas pegar dois versículos, versículos 16 e 17, lembrando que isso aqui é uma palestra, não é um sermão propriamente dito. Então, eu vou estar trabalhando bastante com teologia, teologia sistemática, teologia bíblica, mas até teologia bíblica, a fim de extrair alguns ensinos e algumas implicações sobre essa temática. A nossa união com Cristo e o jejum como um meio, como um instrumento para nós progredirmos em santificação ou em santidade na presença do Senhor. Eu não sei você, via de regra, as gerações mais recentes não costumam praticar jejum. Até porque a luz das escrituras tem aquela ideia de que o jejum é meio farisaico, é um instrumento para que as pessoas se mostrem mais santas e mais consagradas. Se alguém jejua por isso, está absolutamente equivocado. Agora, quando a gente pega a Bíblia, a gente vai ver que os grandes vultos, os grandes nomes das escrituras foram homens de jejum e oração. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, na história da igreja, Calvino é muito conhecido por causa da sua teologia, mas pouco se fala, por exemplo, sobre a vida de piedade de Calvino. Um homem de oração e um homem que também sabia o que era jejuar. Mas as novas gerações têm perdido isso, têm deixado isso para escanteio, essa disciplina espiritual como se fosse alguma coisa de só menos importância. E a verdade é que as escrituras falam sobre isso. Veja comigo, então, Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, a Bíblia diz, Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E nós encerramos a leitura aqui. Já foi orado, mas eu gostaria de orar mais uma vez. Agora, no sentido de que você fale com o Senhor e peça, Deus fale comigo em nome de Jesus. Essa é a primeira oração. A segunda oração, fala com meu irmão, com minha irmã, que está aqui em nome de Jesus. E, em terceiro lugar, Deus usa esse pecador que está aí na frente, para que seja instrumento teu para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Você pode fazer isso? Então, curve a sua fronte e ore. Pai, em nome de Jesus, rogamos a tua intervenção, a ação do Senhor, neste ambiente, neste lugar. Espírito Santo do Senhor, nós sabemos que tu és o Mestre por excelência. O Senhor é quem abre os nossos olhos. O Senhor é quem nos instrui. O Senhor é quem aplica a palavra nos nossos corações. E pedimos que seja assim nesse momento. Eu sei que o Senhor já falou por intermédio do teu servo, que pregou e ministrou aqui anteriormente. E pedimos, reparta mais pão nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, eu falei ontem, na primeira palestra, que a santificação é tanto um ato, quanto um processo. Como ato, Deus, mediante a obra de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, nos separou para si. Isso é verdadeiro no Antigo Testamento, isso é verdadeiro no Novo Testamento. Então, na verdade, independentemente da nossa situação, se nós estamos aliançados com Cristo Jesus, nós podemos dizer em alto e bom som, eu sou um santo. Eu sou uma santa do Senhor. Obviamente que a gente não fala isso porque dá um aspecto antipático, né? Dá um aspecto, assim, estranho. Pode parecer meio que soberba, né? Até porque as pessoas, de um modo geral, associam a santidade com o quê? Com perfeição. E não é isso. Não é isso. A santificação também é um processo. E é nessa linha que eu trabalhei ontem e quero trabalhar hoje. Dizendo para você que eu, particularmente, estou convencido que viver uma vida de santidade na presença do Senhor implica em uma luta. Uma luta grande, hercúlea. E nós vamos ver sobre isso. Por exemplo, abra comigo, por favor. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 4. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 4. Então, como o ato divino, independe de qualquer custo ou esforço pessoal, lembrando que eu falei ontem, eu preciso repetir hoje, mas mesmo esse esforço que eu faço, mesmo envidando e sabendo que há custos, melhor dizendo, o próprio Deus nos dá os recursos, nos capacita. Nós não caminhamos sozinhos. O Espírito Santo é quem santifica, é quem opera, é quem trabalha, é quem levanta tudo aquilo que eu e você precisamos, necessitamos para viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. E não vivemos essa vida de santidade para impressionar Deus, para ganhar qualquer coisa do Senhor, mas simplesmente para viver a vida que Deus quer que vivamos. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. A vontade de Deus é essa. Mas voltando lá, há custos. A vida cristã tem custos. O discipulado tem custos. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, a si mesmo, se negue. O pastor Sábio falou brilhantemente ontem, na palavra, na mensagem, bastante sobre isso. O ato de negar a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Agora veja Hebreus 12, versículo 4. O escritor desta carta diz assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Como se dissesse, olha, para viver uma vida agradável a Deus, talvez, em algumas circunstâncias, em alguns momentos, vai ser necessário que o sangue seja derramado. Para ser fiel, talvez vai ser necessário que tal aconteça. Um texto conhecidíssimo, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, Paulo diz assim, todos os que querem viver piedosamente, e viver piedosamente é viver segundo o padrão de Deus, é viver em santidade, o que vai acontecer com essas pessoas? Serão perseguidos. Se você não quer ser perseguido, então não viva em santidade. Conheço uma história real, verdadeira, aqui da nossa região, de um indivíduo crente, que, trabalhando em determinado ambiente, eu não vou entrar em maiores detalhes, estava fazendo o que não devia, e estava ganhando muito dinheiro, muito dinheiro. Até que Deus, por graça e misericórdia, disse assim, o que é isso? O que você está fazendo? Ele caiu em arrependimento, pediu perdão ao Senhor, e, dali para diante, não mais estava fazendo aquele ato imundo. Esse homem chegou a perder entre 40 a 80 mil reais mensais. Porque tem custo. Porque quem é de Jesus não pode viver da mesma forma que o ímpio, que o profano, que a pessoa que não tem temor do Senhor, vive. Não pode. Tem custo, irmão. Tem custo. Continua aqui comigo? Então, aqui entra essa questão. Há sim custo, há sim uma luta. Não é tão tranquilo, como muitas vezes algumas pessoas querem nos fazer acreditar. Quem são os inimigos? A Bíblia fala sobre três grandes inimigos. Russell Shedd tem um livrinho antigo, acho que deve ter uns 30 anos, falando sobre os adversários, os inimigos. De maneira simples, você sabe quem são esses inimigos. Só relembrando aí uma perspectiva militar, segundo o apóstolo Paulo, nós estamos numa batalha. O texto que nós lemos versam um pouco sobre isso. Um dos fundamentos da guerra é saber quem é o nosso inimigo. Quais são as suas armas? Quais as táticas que o inimigo usa? Quais os objetivos? Como você encara? De maneira muito simples. A gente, os três inimigos. O diabo, o mundo e a carne. Nós não podemos enfrentar o diabo da mesma forma que a gente enfrenta a carne. A gente, ou a velha natureza pecaminosa que habita em nós, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tentação, qualquer tipo de sedução interna, qualquer coisa que mexa conosco, que se constitua em uma tentação para a gente, você não encara. Você foge ou se desvia. Já o diabo, o que a Bíblia fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a gente precisa saber quem é o inimigo e como nós vamos entrar nessa batalha. E aí, Satanás é o inimigo, o mundo é o adversário e aí a gente precisaria conceituar, mas não vou estar conceituando e a carne, esse sim eu vou estar falando um pouco mais, é também. Paulo está usando aqui no versículo 16, e 17 do texto que nós lemos. Agora, o que é carne? Teologicamente falando, são dois os significados de carne. Primeiro, carne pode ser simplesmente a nossa constituição física, nosso corpo, que não tem nada de errado ou pecaminoso. Não há nada de ruim no nosso corpo. Há muito tempo atrás eu vi uma história, creio que seja verdadeira, que alguém em determinado contexto religioso disse que Deus criou o corpo e Satanás criou o sexo. Absurdo. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Comer não é de Satanás. Não tem nada a ver com isso. Cuidar do corpo não é do diabo. Cuidar da sua constituição física, ter uma boa saúde, não é do diabo. Na verdade, é algo criado por Deus que é bom. Agora, o que a gente faz com o nosso corpo? A gente leu na introdução aqui o texto que Paulo fala um pouco sobre isso. Comer é do capeta? Não é. Comer é bom. Mas comer pode se tornar um ato pecaminoso? Pode. Comer pode ser algo que eu faça para a glória de Deus? Paulo diz assim, quer vocês comam? Quer vocês bebam? Fazei tudo para a glória de Deus. Então, carne tem esse aspecto. Não tem nada de errado. Deus é quem fez, quem criou a matéria e a matéria não é má, não é pecaminosa. Só que há um segundo, no Novo Testamento, um segundo contexto, que a palavra carne pode ser, sim, abre aspas, e aí eu estou citando um manual da nossa editora presbiteriana, pode ser a natureza vil, pecaminosa e avessa a vontade de Deus. Um impulso para o pecado. E é esse o sentido, na minha opinião, que Paulo está trabalhando aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Essa segunda concepção de natureza pecaminosa, de velho homem que habita em nós, que avessa a vontade de Deus. nesse aspecto, irmãos, nós temos um inimigo, então, dos três, lembram quais são os três? Diabo, o mundo e a carne. É aquilo que a gente chamaria de inimigo íntimo. Inimigo íntimo, que a gente precisa tomar cuidado. Eu acredito, irmãos, que talvez a maioria dos nossos fracassos espirituais, da nossa falta de crescimento, em santidade, em maturidade espiritual diante de Deus, se deva ao fato de darmos, infelizmente, aqui e ali, acolá, ouvidos, abertura aos instintos e desejos do velho homem que habita em nós. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos que, infelizmente, grandes homens, como Davi, talvez uma das maiores biografias de piedade do Antigo Testamento. O homem que escreveu que a tua graça é melhor do que a vida. um homem que escreveu o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um homem que, de fato, não hipocritamente, mas verdadeiramente conhecia Deus, amava o Senhor, andava na presença do Senhor e, infelizmente, cometeu os pecados que nós sabemos que ele cometeu. Irmãos, eu gostaria que fosse verdade que crentes não têm essa luta, que o velho homem não é mais problema, que a carne não é mais problema e que está tudo ok, vamos lá, mas eu, sinceramente, não acredito nisso. Até o ímpio, aquele que não tem o Espírito Santo, aquele que não tem a nova natureza dentro de si, aquele que não foi lavado e remido no sangue do cordeiro, sabe que tem uma inclinação para o mal. Eu me recordo que Mike Tyson, um dos maiores fugilistas de todos os tempos, disse certa vez o seguinte, eu sou o meu maior inimigo, porque ele dava, dá, assim como 100% daqueles que não têm o temor de Cristo no seu coração, ouvidos a velha natureza que habita. Irmãos, abra comigo, Romanos capítulo 8, versículo 13, embora sejamos novas criaturas, bendito seja o nome do Senhor por isso, embora o velho o homem tenha sido crucificado, e é verdade, uma coisa não invalida a outra, às vezes a teologia serve para tentar nos explicar essas aparentes contradições, ontem eu falei que no aspecto da salvação, nós já fomos salvos, isso é justificação, então acabou? Não, a teologia diz que nós estamos sendo salvos, isso se chama santificação, mas ainda seremos salvos, isso se chama glorificação, haverá um dia que nós não teremos mais problema com o pecado, porque o pecado não vai estar entre nós, louvado seja o nome do Senhor, mas hoje nós temos esses problemas, essas lutas, essas dificuldades. Irmãos, Paulo disse aqui em Romanos 8, 13, porque se vocês viverem segundo a carne, segundo a inclinação da velha natureza que habita em nós, segundo esse impulso para o pecado, para a satisfação dos desejos, das vontades, de alto engrandecimento, e não é só questão de sexo, de dinheiro, é muito mais amplo, é muito mais amplo, diz o apóstolo Paulo, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para quê? Para a morte, mas, se pelo Espírito, e o Espírito Santo é decisivo, nessa área da santificação, não existe autêntica santidade, autêntica transformação de vida, profunda transformação de vida, uma vida que realmente se assemelhe ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vida que nos torne mais semelhantes a Jesus, sem a ação do Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor, Paulo continua, mas se pelo Espírito, aí, é vocês, somos nós, claro que com a ação do Espírito Santo, mas eu tenho responsabilidade, você tem responsabilidade, ok, não se trata de eu agir ou de Deus agir, de eu agir ou do Espírito Santo agir, o Espírito Santo trabalha conosco, nessa área de santificação, de santificação, mortificarem os feitos do corpo, certamente, viverão, irmãos, a ideia aqui é fortalecer e enfraquecer, as duas coisas ao mesmo tempo, nós precisamos nos fortalecer nas disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, por mais que isso pareça, para alguns, pueril, pareça infantil, mas eu creio, piamente, que é por intermédio da palavra de Deus, o Espírito Santo usando, falando conosco pela palavra de Deus, é através de joelhos que se dobram, que nós vamos sendo fortalecidos, que nós vamos alcançando maturidade espiritual, então, esse ato aí, a santificação envolve, envolve a gente fortalecer, fortalecer na fé, mas também envolve enfraquecer a velha natureza pecaminosa que habita em mim e em você, nesse aspecto negativo, como eu falei, é preciso mortificar o velho homem, abra comigo Colossenses, capítulo 3, versículo 5, Colossenses, capítulo 3, versículo 5, eu estou usando, aqui como é sinônimo, esses termos que o apóstolo Paulo está usando, tá, Paulo diz assim, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, não pode ser simplesmente as coisas que foram criadas por Deus, é tudo aquilo que se constitui em pecado, todo e qualquer impulso, tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, essa é a ideia, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, e o que que é isso? imoralidade sexual, imoralidade sexual, talvez na sua versão esteja impureza, não sei, o que mais? impureza, paixões, maus desejos, e avareza, que é idolatria, e ele vai continuar, irmãos ontem, hoje e amanhã, a mortificação do velho homem é uma luta constante, perene, que só terminará quando? Lá na eternidade, na história da igreja a gente viu surgir alguns personagens e alguns movimentos que propuseram uma santificação total, a possibilidade de atingir aqui e agora a perfeição, não creio nisso, eu creio que a vida cristã vai ser assim, com lutas constantes até a nossa morte, eu me recordo e eu vou falar isso com muito respeito, com absoluto respeito, certa vez, lá em Belo Horizonte, eu fui num congresso do seminário lá de Belo Horizonte, fui enviado pelo nosso seminário, acho que isso já faz mais de 10 anos, e o palestrante era um senhor de 83 anos, e ele disse, contando a experiência dele, que ele tinha um grupo de irmãos e de amigos que o ajudavam, que cuidavam dele, que pastoreava, toda vez que ele viajava, um irmão ligava e perguntava, pastor, tudo bem por aí? Tudo. O senhor está sozinho? Estou. O senhor fez alguma coisa de errado? Não. Tem alguma mulher aí com o senhor? Não. O senhor cometeu adultério? Não. E ele disse que até naquele momento estava acontecendo isso, eu falei, meu Deus, 83 anos? Jesus ainda tem muito tempo para eu brigar com isso. Até a nossa morte. Talvez não na área sexual, mas em outras áreas, em outras questões. O fato é que é uma luta, irmãos, apenas quando nós formos para a eternidade. Lutero, ele tem o seguinte, dizer, eu pensei que o velho homem, a carne, tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. E é fato. A santificação envolve isso, envolve isso. Envolve dizermos não a nós mesmos. Irmãos, em diversos ambientes, quantas vezes no ambiente familiar nós, em alguma rusga, em alguma discussão, marido e mulher, nós perdemos a calma, nós nos iramos, nós queremos ter a palavra final, nós não permitimos que o nosso ego, que o nosso eu, seja humilhado. Falta de santidade para mim e para você. Nós precisamos mortificar pela fé em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, não na nossa própria força, mas na dependência do Senhor. Este, como disse Lutero, esse miserável, que deveria estar absolutamente morto, mas sabe nadar e, vez por outra, se levanta, que é o inimigo íntimo. Tá, e aí, pastor, e o jejum, como é que fica? De maneira muito objetiva, irmãos, teologicamente falando, e aí, citando aqui um dicionarista, o jejum é um período de abstinência, de comida, algumas vezes até de bebida também, realizado como observância religiosa e como um apelo a Deus, como algo mediante o qual a gente diz, Deus, socorro, Senhor, socorro, eu preciso de ti, essa é a ideia, tá, essa é a ideia. Nas escrituras, eu já falei, não vou estar entrando em maiores detalhes, grandes nomes, Moisés, Davi, Jesus, alguém pode falar, não, Jesus só jejuou lá na tentação, beleza, mas jejuou, jejuou 40 dias, você e eu não aguentamos nenhuma semana, Jesus foram 40 dias, né, jejuou, todos, sem exceção, todos, os grandes nomes, vultos, pelo menos o que eu consigo lembrar na história, foram assim, Jesus, nosso Senhor, e aí, qual é a palavra de Jesus sobre isso? Sobra comigo, por favor, Mateus capítulo 6, versículos 16, até o versículo de número 18, primeiríssimo lugar, isso a gente precisa prestar atenção, Jesus não foi contrário ao jejum, Jesus não aboliu o jejum, Jesus criticou a maneira errada, equivocada, egocêntrica, que vários líderes religiosos daquela época praticavam, e não é diferente hoje, e não vai ser diferente amanhã, mas não é pelo fato de pessoas não praticarem o que é certo, que determinada prática deva ser abolida, bem, se fosse assim, a gente tem que parar de orar, porque na nossa geração, tem gente orando com eu decreto, eu decreto, eu determino, nós não cremos, não abraçamos essa teologia, achamos que não é boa, que é espúria, que traz malefícios, mas nós não deixamos de orar, então não é pelo fato de pessoas antes, hoje e talvez amanhã, praticarem de maneira equivocada o jejum, que a gente vai abolir, Jesus criticou o jejum dos fariseus, que era um jejum que visava a autoexaltação, que visava arrancar aplausos, que visava promover nas pessoas um senso de admiração, nossa, como ele é santo e maravilhoso, esse tipo de jejum, obviamente, não tem nenhuma vantagem, nenhum benefício, Jesus disse, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque fazem o que? Desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando, em verdade lhes digo que eles já, receberam a recompensa, receberam, está aí, é isso, aplauso, recebeu, agora vamos lá, versículos 17 e 18, mas você, Jesus está falando para quem? Para os seus discípulos, é sermão da montanha, tudo bem, tinha também ali a multidão, mas é uma palavra direcionada aos discípulos, mas você, quando jejuar, faz o que? Unge a cabeça e lave o rosto, não dê nenhuma pinta de que está jejuando, não precisa falar para ninguém, não precisa dizer para ninguém, não precisa, não é necessário, e ele continua, a fim de não parecer aos outros que vocês estão jejuando, e sim a quem irmãos? A seu pai, em secreto, e o seu pai que vem em secreto, vai fazer o que? Lhe dará a recompensa, lembra da conceituação de jejum? É uma espécie de clamor a Deus, é a abstinência, mas uma abstinência na qual nós clamamos a Deus, ok? A gente pode, Deus mortifica o velho homem a cada dia, em nome de Jesus, ensina-me a viver de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus, Senhor, eu estou me sentindo tentado, me ajuda, em nome de Jesus, e por aí vai. Irmãos, rapidamente mesmo, você pode contar aí que não vão cinco minutos, os objetivos do jejum estão na santificação, eu alisto três, vão ver comigo? Primeiro lugar, o mais óbvio, o mais correto, qual é o fim? A gente está entre pre-hermiterianos, é bom aí que a gente lasca calvinismo em cima, vamos lá, o fim principal do homem é? Glorificar a Deus, e usufruir, gozar, usufruir, ter prazer, no Senhor. Irmãos, o primeiro e mais óbvio objetivo é esse, é um ato de adoração a Deus, não é sobre nós, é obviamente, em nosso socorro, porque nós necessitamos, mas é sobre o Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, aleluia. Quando eu jejuo, eu estou servindo a Deus, abra comigo Lucas, capítulo 2, versículo 36 e 37, nós podemos adorar o Senhor, nós podemos servir o Senhor, não só cantando, não só dizimando, não só esmolando, ou ajudando as pessoas, a gente pode também adorar o Senhor, embora não seja mandamento, não pastor, isso aqui é um texto narrativo, então, não tem mandamento correto, tranquilo, perfeito, e eu não estou dizendo que é mandamento, que de agora em diante, todo mundo vai ter que fazer isso, não é isso, não é, não é essa a proposta, mas você vai ver aqui, irmãos, que de fato, né, que de fato, o jejum é um instrumento, para a gente glorificar o nome do Senhor, para a gente adorar o nome do Senhor, para a gente dizer que, o que nos interessa, é a pessoa dele, não a minha, o que interessa, é o louvor do nome dele, não do meu, ok, diz assim o texto, havia uma profetisa, chamada, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, ela era bem idosa, tendo vivido com o marido, sete anos, desde que tinha casado, agora era viúva de 84 anos, minha mãe tem 85, ou seja, se ela casou ali na adolescência, absolutamente típico, normal, mas digamos que ela casou velha, com 20 anos, 27, para 84, não sou muito bom de matemática, mas dá 50, 54, 57 anos, 57 anos, diz o texto, continuando, ela não deixava o templo, mas ela fazia o que? Adorava, noite e dia, com o que irmãos? Com jejum e, oração, com jejum e, oração, irmãos, podemos adorar o Senhor, e nós adoramos a Deus, quando nós nos humilhamos na presença dEle, quando nós dizemos, Senhor, não é sobre mim, é sobre o Senhor, é para a Tua glória, é para a Tua honra, Deus tem misericórdia, para que o Teu nome seja exaltado, essa é a ideia, irmãos, segundo lugar, o objetivo é uma manifestação de dependência dEle, irmãos, uma das características do servo do Senhor, da serva do Senhor, do piedoso, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é justamente essa dependência, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles, o reino dos céus, no Antigo Testamento, você vai ver isso sendo repetido duas vezes, no Salmo 40 e no Salmo 70, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, são salmos atribuídos a Davi, Davi não era pobre, Davi não era um coitadinho, um baita de um general, extraordinário, Davi era alguém absolutamente acima da média, qual é o posicionamento dele diante de Deus? Deus, eu sou pobre, eu sou necessitado, Senhor, eu dependo de Ti, não é sobre a minha força, não é sobre a minha capacidade, mas sim sobre o Senhor, sobre o Teu poder, então é isso, irmãos, é um meio de auto-humilhação, forçada, a fim de que eu e você dependamos, a nossa inclinação natural, é para a autossuficiência, é para a autodependência, e a disciplina do jejum, nos ajuda nesse aspecto, o jejum era o meio, pelo qual o povo de Deus, dizia ao Senhor, que era incapaz, incompetente, insuficiente, para lidar com as grandes demandas da vida, ele era praticado em tempos de crise, eu vou alistar tudo isso aqui, eu não vou citar versículo bíblico, tudo isso aqui está na Bíblia, o povo jejuava, dizendo, Senhor, a gente não dá conta, Senhor, a gente não consegue, mas eu não preciso de uma grande crise como essa, eu não preciso de uma grande crise como essa, eu, de fato, por mim mesmo, não dou conta, Senhor, eu preciso de Ti, diz o texto, diz a Bíblia de um modo geral, guerra ou ameaça de guerra, doença, luto, perigo iminente, seca, tragédias, em todas essas circunstâncias, filho de Davi, tem misericórdia de mim, terceiro e último lugar, abra comigo, João, capítulo 4, versículos 33 e 34, o terceiro objetivo, irmãos, é o engrandecimento do Senhor, e a nossa diminuição, que ele cresça, e que nós sejamos, diminuídos, é interessante que Jesus falou, que o maior homem, dentre os nascidos de mulher, quem foi? João Batista, João Batista, e uma das palavras célebres, né, de João Batista nos evangelhos, particularmente, no evangelho de João, foi, os discípulos ficaram assim, enciumados, né, dizer, Senhor, tem mais seguidores lá, Jesus, do que aqui com a gente, com o Senhor, a resposta de João, importa que ele, cresça, e que eu, diminua, talvez a gente até tenha capacidade, talvez, a gente até tenha capacidade, de falar assim, que o reverendo Fábio, cresça, extraordinariamente, em nome de Jesus, no seu ministério, que a igreja, multiplique, aleluia, mas eu falar, e que eu diminua, aí, aí, aí eu não sei, João Batista, importa, que ele, cresça, e que eu, diminua, que eu diminua, aí, irmãos, sem sombra de dúvidas, Jesus é a nossa grande referência, né, tem uma história, a história lá de João, capítulo 4, que diz respeito à mulher samaritana, você conhece o texto, você conhece o contexto, os discípulos saíram, foram ver se conseguiriam alguma coisa para comer, Jesus está sozinho, intencionalmente sozinho, vai falar com a mulher samaritana, prega para a mulher samaritana, age poderosamente na vida daquela mulher, os discípulos voltam, mais ou menos depois de ter terminado aquela conversa, e eles começam a dizer, eles se encontram com Jesus, e começam a dizer entre si, tinham dialogado, comeu alguma coisa, já comeu, não comeu, como é que é, aí, será que alguém trouxe algo para comer, para o senhor comer, e aí Jesus diz o seguinte, veja comigo, Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em, quer irmãos, em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, Jesus, ele intencionalmente, deixou de comer, deixou de comer, para fazer a obra de Deus, porque importa que ele, cresça, e que eu e você, diminuamos, o caminho da santidade é essa, o caminho da santidade, não é para que ninguém nos aplauda, não é para que ninguém nos diga, que olha, sinceramente, esse aí, ele tem que andar com peso na perna, porque senão ele flutua e voa, de tão santo que é, não é esse, não é esse o objetivo, que o nome do senhor, seja engrandecido, que o nome do nosso Deus, cresça, em nome do sangue Jesus, amém queridos, e eu termino aqui, como eu falei, seja no aspecto positivo, a oração, e ore irmãos, ore, 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 quando tudo estiver ruim, eu nem preciso falar, você ora, quando tudo está ruim, a gente ora, fervorosamente, quando o bicho pega, quando o calo aperta, quando a doença bate, na porta da nossa casa, mas entenda uma coisa, ore, quando tudo estiver bem, há enormes perigos, quando tudo vai bem, cuidado, não deixe de lado, tenha uma vida de oração com Deus, e aí, não significa aqui, ah, que eu vou entrar no quarto, vou ficar duas horas, se você puder, fica, ah, não significa isso, tenha uma vida de oração, está dirigindo, fica de olho aberto, não fecha não, está dirigindo, veio alguma coisa, fala com Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor, vai adiante, estou indo lá para uma reunião agora, piedade Senhor, ore, 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 mas no aspecto negativo, que a gente falou, que é a questão da mortificação, do velho homem, da carne, pelo jejum, nós também precisamos, precisamos praticar, precisamos diminuir, para que o Senhor, cresça, em mim, e em, você, bendito seja o nome do Senhor, voltando a Gálatas 5, 16, e nós temos um, parceiraço, na verdade, é o nosso Deus, é o Deus que habita em nós, é a divina, terceira pessoa, como diz a teologia, da trindade, Deus de Deus, Deus verdadeiro, que opera, que quer operar, em minha vida, e na sua vida, para a glória do nome, do Senhor, para o bem e bênção, de muita gente, que está ao nosso redor, e para o bem e bênção, da sua vida, amém queridos, Deus abençoe, no nome de Jesus, vamos orar, curva a sua fronte, e para o bem e bênção,